O objetivo é sair aqui da ponta do Araçá, contornar todo esse custão até chegar na Praia da Galhuita Não achei nada, mas vamos lá O mar azulão, isso é uma academia natural, parte mais fácil, mais difícil Os caras só estão me rodeando Não vou morrer não, pode ir embora Está tranquilo aqui Olha que diferente, uma praia de pedras Canal Bacana Complicou aqui Dá uma olhadinha que tem nessa caverna Lá você vai Lá você vai Lá você vai O Rei Le Rei Urubu Vamos dar uma olhadinha na vista do rei Trono de frente do mar, olha Olha que caverna do Urubu Olha que caverna do Urubu Olha aí cara Mais uma caverna Urubu está ali de butuca Vamos ver Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem aqui Galo aí sinistro Cara Ali tem um ovo, olha Deve ser do Urubu Olha isso aí Sai daqui Teu o ovinho está ali ainda Aqui é a ponta do Araçá Lá é a Praia da Galeta E bomba E bombas Esse trajeto todo é bem difícil Tem umas partes assim bem complicadas Não é fácil não Chegando no objetivo Essa é a Praia da Galeta Da Galeta agora até a ponta do Araçá Eu volto pela rua Trajeto concluído Ponta do Araçá